O Brasil possui uma das maiores fronteiras terrestres do mundo. Cerca de 17 mil quilômetros de extensão, envolvendo 10 países, 11 unidades da federação e 588 municípios. A área abrange 27% do território nacional e possui muitas peculiaridades, o que demanda políticas públicas eficazes para garantir a segurança nacional. E para reforçar a proteção das fronteiras, o senador Jaime Campos apresentou um projeto que permite o uso do Fundo Nacional de Segurança Pública. O dinheiro poderá ser investido em obras e serviços necessários ao funcionamento dos órgãos de segurança pública na faixa de fronteira, incluída a costa marítima. É fundamental esse investimento, porque lamentavelmente na lei do Fundo de Segurança Nacional, ou seja, o Fundo de Segurança Pública, melhor dizendo, não tem nenhum ponto que marra a descidação dos recursos. E, particularmente, no nosso caso, lá em Mato Grosso, são 700 quilômetros de fronteira seca. E, infelizmente, não tem uma presença nem tanto do Exército, como da Marinha ou do Aeronáutico. Apenas a Polícia Militar, e com muita escassez a Polícia Federal, faz esse trabalho preventivo lá. A utilização desses recursos vai permitir que o país adote medidas preventivas para impedir crimes na região de fronteiras, como, por exemplo, crime de contrabando, crime de tráfico de drogas, ou até crimes contra a vida, assassinatos. Então, a utilização desses recursos vem em boa hora. Para vocês terem uma ideia, o Programa de Proteção Integrado de Fronteiras, o PIPIF, no orçamento de 2023, ele só conta com 80 mil reais de recursos. É uma quantia muito baixa. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e agora vai ser analisado em decisão terminativa pela Comissão de Assuntos Econômicos. O objetivo é assegurar, por exemplo, recursos para ações de inteligência e combate ao tráfico de drogas, armas e contrabando. O Brasil, ele não foi feliz em trazer soluções efetivas para esse campo, andando em círculos por décadas, governo após governo, sem um planejamento de longo prazo que fosse respeitado por quem assumisse ministérios como da defesa, justiça, relações internacionais, economia, desenvolvimento. E esse vazio na gestão só potencializa os diversos crimes transnacionais, que são aqueles que transitam entre um país e outro por conta de apagões governamentais que não foram resolvidos. Dessas áreas fronteiriças, três são com os maiores produtores de cocaína do mundo, Colômbia, Peru e Bolívia. Então, essa transformação da APL, ela está visando uma medida preventiva, ela está fazendo uma gestão de risco. E, além disso, também está se pensando na população que mora nessa região. Hoje, o Brasil se transformou aí em uma rota do tráfego. Isso tem um impacto muito grande nos municípios.